Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui na piscina, olha aqui ó, que lugar bacana gente, dentro da água fresquinha, um calorzão aí né, nesse domingão, estamos aí curtindo esse lugar bacana, olha só que legal gente, muito bacana, mostrando pra vocês aqui ó, essa área top, tá bom? Então, muito obrigado a você que tem acompanhado meus vídeos, você que quer ser membro, quer ajudar o canal, seja membro aí, estará nos ajudando a manter aí, ajudando, né, criar conteúdo pra vocês, tá bom? E pela continuidade aí, peço você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e muito obrigado a você que tem compartilhado, tenha aí curtido o vídeo, fica aí na continuidade! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí